Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E como vocês viram aí no título, na capa, que eu vou abrir essa caixa... Hoje o vídeo tá diferente, né? Porque nós vamos abrir essa caixa misteriosa pra vocês e também vamos fazer um box da Ipsy, né? Que vocês sabem que eu passo todo mês, então vou fazer... Vou abrir e fazer um box de duas caixas, na verdade, né? Então vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, deixando seu comentário e vamos lá! Então vamos começar abrindo a Ipsy! Deixa eu mostrar pra vocês o que é o envelope. Até o envelope é bonito, né, gente? Que vem? Vamos abrir. É super rosa. Vamos rozinha. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Veio... Um celular? Gente! Eu achei que era um celular! Pronto, ganhei um celular! O meu tá quebrado mesmo! Gente, olha isso que veio fora da necessaire, né? Porque eu acho que não coube. Olha aqui, o que que é? Como chama isso aqui, meu? Pinça! É, é uma pinça, gente! Olha isso! Que bonitinho! Veio numa caixinha, ó! Deixa eu abrir aqui pra vocês verem melhor. Peraí, Anny, aguenta aí! Vamos aos poucos, né? Vamos já! Gente, olha que chique essa pinça! Nossa! Numa caixinha! É premium! Olha isso! Toda, toda, gente! Nossa! Veio um protetorzinho. Olha aqui, como que ela é. A cara da Anny! Uma pinça preta, ó! Que legal, né? Veio a pinça, numa caixa muito legal. Deixa eu devolver o protetorzinho ao celular balançando. Aqui. Deixa eu devolver aqui certinho, pra ficar bem bonitinho. Agora vamos para a necessaire. A necessaire desse mês, olha como que ela é. Toda colorida. Tem um sorriso nisso. Então bora lá! Vamos abrir. Você tá balançando muito, Anny, cuidado. Vocês vão ver, né? Nossa, gente! Olha o cartão! O celular tá todo torto, meu Deus do céu! O que mais? O que veio? Tcham, 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 tcham! O que é isso? Veio isso aqui. Gente, chegou gente aqui no fundo e a Celi começou a latir. E a gente fica chacoalhando a mesa e vocês ficam chacoalhando aí. Então hoje tá aquela coisa pra gravar um vídeo. Vocês estão com ansiedade do arre falo? Então, gente, o primeiro produtinho, quer dizer, o segundo, né? Que o primeiro foi a pinça e agora veio esse, ó. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês a cor. Ó. Olha aqui. Tá vendo? É bonitinho. Tem um brilhinho, não sei se vocês conseguem ver. E é essa marca aqui, ó. Ok? Então veio isso aqui, gostei bastante. Veio um esmalte. Mostra a embalagem, peraí. O nome. Olha, gente. O lado do nome, Anny. Olha vocês. Esse lado. Isso. E dá até pra vocês, pra vocês aí. É esse daí. Um esmalte, vamos ver a cor do esmalte. Tcham, tcham, tcham. Que cor que vai ser? A festeiração, ó. Nossa. É luz, é a cor que eu uso, né? É tão bonito. Só que tem... É cintilante. Ah, tem uns brilhinhos, gente. É cintilante. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo, ó? Olha isso. Dá pra ver assim, ó. Mindo. Nossa, acho que eu vou passar ele a próxima vez. Gostei dessa cor. Muito bonito. Então esse foi o terceiro produtinho que veio. Agora vamos para o quarto. Ih, o que que é isso? O que que é? É um... Aquele negócio que hidrata a sua cara. Aquele negócio que hidrata. Mas é um gel. É óleo free, não tem óleo. Então é uma boa. E é um gel. Bacana, gente. Vou experimentar também. Aqui, ó. A marca dele. Tá vendo? Ó. E esse foi o quarto produtinho. Agora o último, e não menos importante. O que que é? É um corretivo. Um mini... 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 Corretivo. É tipo um quarto de um corretivo normal. Um corretivo. Um quarto de um quarto. E aqui, ó. De metade de um quarto. Ó, assim, né? Tá vendo, gente? Olha que bonitinha a embalagem. Tá vendo? Tem um brininho também. Então, gente, esses foram os produtos que vieram na Arpes. Veio o corretivo. Veio um gel para o rosto. Veio um esmalte lindo, que vocês viram. Veio esse daqui, que eu também gostei bastante. E veio a pinça. Que é chamada... Para quem não sabe, né? Não tá me acompanhando. Para quem não sabe. Para quem não sabe. Não tá me acompanhando nos vídeos anteriores. A gente assina e paga 12 dólares por mês. E aí, vem todo mês, vem essa bolsinha, esse envelope. E com uma necessaire de cor diferente. Todo mês, tá bom? Então, no próximo mês, a gente volta aqui para mostrar em fevereiro. E nós vamos mexer em junho. Qual vai ser o próximo... As próximas coisas que vão vir, né? Em fevereiro. Agora, gente, nós vamos mostrar a caixa misteriosa aí para vocês. Chegou a hora esperada. Gente, eu vou revelar aqui o segredo dessa caixa. Para começar, essa caixa é bem bonita, né? Deixa eu ver assim para vocês. Olha aí. Olha que bonita que ela é. Tá vendo? E aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui. Eu... A caixa aqui está aberta. Aqui dentro dessa caixa, gente, tem lembranças, lembrancinhas, né? De vários estados daqui dos Estados Unidos. A maioria delas foi tudo júnior, né? O meu sobrinho que trouxe para mim. E para mim. E para a Anny. Então, eu vou mostrar aqui para vocês cada uma delas. Vamos abrir a caixa. Uuuuh! Uuuuh! Vamos começar... Por isso. Isso daqui é uma foto do Grand Canyon. Que tem lá em algum lugar aqui na América. Aqui, ó. De Grand Canyon, gente. Olha que lindo que é. Eu acho que é na Arizona. Olha isso. Não é lindo? É lindo. Olha isso, gente. Como é lindo. Olha, e quando você vira, dá para você ver. Tá vendo aqui, ó? Grand Canyon. Aí, aqui atrás, está todas as informações. A gente aprendeu sobre isso na escola. É Wuthering que criou isso. Tá vendo, gente? Que lindo. Que a chuva foi batendo nas rochas até criar isso. Formou assim, né? Olha as rochas. Olha, gente. Que lindo que é esse daqui. Esse daqui foi o júnior que viajou. Que foi lá e trouxe para mim de presente. Eu amei. O que vocês acharam? Gente, vai olhando. Vou mostrando cada um para vocês. Depois vocês falam nos comentários aqui embaixo qual lembrancinha que vocês gostaram mais. Tá bom? Deixa aí embaixo para mim. Então, essa é a primeira que eu amei bastante. Vou mostrar de novo para vocês de pertinho, ó. Tá vendo? Muito lindo, né? Olha, ó. Vamos para o próximo, então. Vou colocar aqui. Sim. Agora, o próximo, gente, vai ser esse daqui, ó. Pera aí, né? Aqui, ó. Cadê a gente separada aqui, ó? Para pegar o outro desse aqui, ó. Do Titanic. Olha esse, gente. Esse aqui, ó. A lembrancinha do Titanic. Tá vendo? Uma medalha. E aí, vem esse daqui, ó. Adivinha o que é isso aqui? É o obscenium. Ó. Olha aqui. Deixa eu virar. Deixa eu ver o outro. Deixa eu ver o outro. Mãe, me dá o outro. Tá vendo? Gente, isso daqui é o carvão do Titanic. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? É um pedacinho do carvão, ó. Do Titanic. Vamos ver se tá falando alguma coisa aqui a mais. Ah, não. Só tá falando como o Titanic morreu. Verificado, é, certificado de autenticidade. Olha isso, gente. De autenticidade. Autenticidade. Olha aqui. Autenticidade e audácia, eu não vejo. Ó. E esse daqui também foi o Junior que me deu. Tá vendo? Lindo, né? Então foi esse e esse, ó. Que é do Titanic. Vou mostrar mais uma vez esse, ó. O que vocês acharam? Não esquece de deixar no comentário qual que vocês mais gostaram, tá bom? Esse é o carvão. Agora, vamos para o próximo, ó. Hum... Ah, esse eu ia deixar por último. E a Anny já revelou. E a Anny. Gente, esse daqui, ó. Ó, eu ia até fazer a surpresinha pra vocês, mas a Anny tesourou. Olha aí. Olha aqui. Isso aqui, gente, é a Arca de Noé. Acho que não dá pra vocês verem direito, ó. Tá vendo? É a Arca de Noé. Que o Junior foi aonde, Anny? Kentucky. 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 Sei lá. Kentucky. Ó. Kentucky Fried Chicken. Aí, gente, olha que linda. É a Arca de Noé. Ele foi na Arca de Noé. Tirou várias fotos lá. E me trouxe esse daqui. E ele acende a luz, ó. Aqui, aqui tá claro. Mas, ó. Viu? Ele acende. Fica a coisa mais linda no escuro, gente. Olha isso. Tá vendo, ó? É a Arca de Noé, ó. Deixa eu virar assim. O que vocês acharam desse? Ó. Vou colocar todos os ângulos pra vocês verem. Amém. Tá vendo? Lindo, né? Eu amei esse daqui, gente. Muito, muito lindo. Então, esse aqui foi o primeiro, segundo, terceiro, né? É a Arca de Noé. Então, não esquece de ver aí qual que vocês estão gostando mais. O próximo foi... Agora eu não tô com medo de pegar. O próximo foi esse. Eu tô cortando aqui que eu tô em pé pra poder mostrar mais assim de pertinho pra vocês. Ó. É uma bota. Ai, né? Isso daqui não tá na cara da onde veio, né? Texas. Olha, gente, que linda essa bota. Olha isso. Ó. Linda, né? Olha isso. Olha, tá até o preço aqui. Eu nunca tinha repagado, gente. O presente veio com preço. E agora que eu fui ver, mostrando pra vocês. Foi R$7,99. Foi caro? R$8,00 uma bota dessa. Olha isso. Que dessas, eu acho. Gente, o que vocês acharam? Olha, ó, tem até a favela. Olha que linda. Olha isso. Os detalhes. Muito linda, né? Eu amei. Isso aqui foi feito em China. Gente, agora esse peixe e essa caneca não foi o Junior que me deu. Olha que lindo. Não, não... E nem isso daqui. Cadê? Cadê o outro? Você pegou? Isso aqui. Foi a mesma pessoa que deu. Esse aqui eu ganhei. Tá vendo, gente? Tá o meu nome? Caterine. E esse peixe. E aqui, ó. Esse daqui dá o nome da Anne, ó. Anne. Olha só de onde é. Anápolis. Anápolis. Não. Maryland. 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 Tá vendo? Veio de lá esse daqui. Esse daqui foi o Tiago, que é o meu sobrinho também. Na verdade, o sobrinho do meu esposo. Que viajou lá e trouxe pra mim. Olha que lindo. Vou mostrar mais separadinho pra vocês verem. Pera aí. Então, esses não foi o Junior, tá? Ó. Olha esse peixe. Todo trabalhado na madeira, ó. Tá vendo? Ó. Olha que lindo, gente. Os detalhes. Então, ele me deu esse peixe. Me deu essa caneca. Bem bonita também. Toda colorida, ó. Olha isso. Tem uma baleia aqui. Um jacaré. Tá vendo? Que linda. E pra Anne. Deu? E isso daí? Isso daqui, ó. É um monte de conchinhas, né, Anne? Sim. Ó lá, gente. Tá vendo tanto de conchinhas que tem aqui? E o lugar aqui é abrilho. E aqui, ó. Tem o nome dela, ó. Colorido. E o nome do lugar. E o lugar é que você consegue abrir. E consegue abrir aqui, ó. Tá? Dá pra abrir. Isso aqui tá na cara. E o próximo? Isso aqui, Anne. Não foi seu? Não, isso aqui deixa o produto. Isso aqui não foi de viagem. Esse aí foi a Anne. Não, esse aí foi de viagem. Mas não foi. Esse aqui deixa o produto. Vai, mostra. Isso aqui foi da primeira viagem do pai. Ele me deu. Quando eu tinha 4 anos. E aonde que é? Eu não sei. Rota 66. Aquela Rota 66 super famosa. Que a gente assiste em filmes americanos, gente. Não, não, não. Olha só. Rota 66, tá vendo? E assim, deixa a qualha e fica aí, ó. Com os brilhinhos. Ó o que que é. O carro. E tá aqui, ó. Rota 66. Tá vendo? A Anne ganhou do pai dela. Ih, gente. Olha essa. Que linda. O presidente vai ficar muito bravo. Nós pegamos a casa do presidente. Olha que show. A casa branca, gente. Olha que linda. Tipo assim, de perto. Pra vocês verem o detalhe. Se você olha bem perto, dá pra ver o George Washington em uma das janelas. Gente, olha isso. Olha as árvores. Olha os detalhes. Que coisa mais linda. Vou virar aqui de lateral pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Vou virar aqui. O fundo, ó. Acho que aqui é o fundo, né? Sei lá, gente. Onde é o fundo. É, aqui é o fundo. Olha isso. Que linda a casa branca que fica em Washington DC. Sim. Tá vendo? Eu acho que Washington DC deve ter o nome do George Washington. Né? Ó, é Washington DC. Linda, né? Yes. E esse é a casa branca. Ah, gente. Eu acho que essa daqui foi de New York. Não, esse aqui tá aqui mesmo. Isso aqui não é nem de viagem, gente. Isso aqui tá aqui perdido. É um bardão, um baixo, né, ó. De deixar de enfeite. Nossa, aqui era uma tuba. Que eu tinha comprado aqui mesmo, na Flórida. Acho que no shopping. Deixou o presente pro Clayson e ficou aqui, ó. Então, essa aqui. Deixa eu mostrar de pertinho também pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Aqui é um suporte, ó. Aqui é um suporte. Olha isso. Que linda. Agora... Agora eu posso mostrar o meu preferido. Esse aqui é o meu preferido. Esse aí a gente pegou aonde? Na praia. Na praia aqui, gente. Vamos lá. Achamos ela lá perdida. Linda, né? Aí pegamos, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Eu literalmente peguei. Eu tava lá brincando na areia. Eu peguei. Na praia aqui, perto de casa. Olha que linda. Muito linda, né? Pra deixar de enfeite. Eu amei. Gostei. Agora o último, gente. O último. Miami. É esse cara. Eu ganhei o troféu. De melhor babá do mundo. Olha só, gente. O governo próprio deu pra mãe. Melhor babá. Melhor babysitter. Porque quem não sabe, eu já trabalhei aqui sete anos de babysitter, gente. A gente cuidava de muitas crianças. Já eu cheguei a olhar dez crianças aqui. Fiquei sete anos trabalhando disso. E aí uma das mães me deram esse troféu aqui, gente. Porque ela foi viajar. Ela foi pra Hollywood, ó. Veio do Hollywood. Olha, velho. Foi pro... Opa. Foi pro Hollywood, ó. E ela me deu esse daqui. Pra mim. Eu fiquei muito feliz. É... Foi esse presente, gente. Não é lindo? Como a melhor babá, ó. Melhor babysitter. Best babysitter. A girl. E aí, gente? Qual que vocês gostaram mais? Eu não sei qual que eu gostei mais. Qual que vocês gostam mais, Dani? Eu tô na dúvida de dois. Qual? Carvão. Carvão. Do Titanic. É três. Nossa. A arca de Noé. O carvão. E a bota de Texas, né? Qual que você prefere? Vou te contar a razão por quê de cada um. Esse daqui, caso que o Titanic, é tipo, três horas, só que é um bom filme. Esse daqui, caso que é a arca de Noé. E esse daqui, caso aqui, ó. É uma grande história. Basicamente, nós sobre o Texas, aí eu encontrei a Scarlett, que é tipo, a minha melhor amiga. E eu nunca mais vi ela na vida, então... Então, esse aqui é a razão. E? Então, escolhe um. Dois. Então, a Ana escolheu... Carvão ganhou. A Ana escolheu o Titanic. E eu vou escolher a arca de Noé, gente. Eu gostei muito dela, porque ela acende a luz. Então, no escudo, fica a coisa mais linda essa arca, assim, quando coloca-se na estante. Sabe? Fica lindo, 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 gente. Esse foi... Gostei de todos, claro, né? Mas essa, acho que causa... Realmente causa da luz. Uh, esse aqui é o único no mundo. E esse daqui, ó. Eu achei também muito lindo. Vocês também? Então, coloca aí embaixo, gente. Qual que vocês gostaram? A arca de Noé, o granquênio, a bota, a casa branca, o Titanic, a rota 66, as canecas, as conchinhas da Anne, o peixinho de madeira. Ó, esse daqui. Eu achei que você ia ter escolhido esse ou esse quando você vira. Os que eu mais gostei foram esses aqui. Eu também amei esse daqui. Eu achei esse muito lindo, ó. E quando você vira, tem isso. É, mas eu escolhi... Mas esse foi o meu mais queridinho, porque ele acende a luz. Eu também gosto desse. Então, gente... Não tem nada de especial, mas eu ainda gosto. Então, gente, esse foi o vídeo aí de hoje. Eu queria mostrar pra vocês o que eu tinha guardado aqui nessa caixa. Aí, né, vai continuar as viagens, vai continuar as lembrancinhas. Isso que a gente já foi em outros lugares, acabaram que não trouxeram nada. Entendeu? Mas quando tiver mais viagens, mais presentinhos, eu volto com a atualização da caixa, tá bom? O Titanic 2.0. Não, deixa isso aqui vir na mão de você. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo pra ter aqui. Pra continuar vendo aí as novidades, os nossos passeios, as lojas. Olha, gente, vai ter vídeos muito legais aqui no canal, viu? Se prepare, já tô com a listinha aqui de vídeos. Vocês vão ficar muito... vocês vão gostar muito, tá? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. Então, super beijos e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!